Se aproxima de grande potência do futebol e pode deixar o Flamengo neste mercado da bola. O clube topa pagar quase 100 milhões pelo atacante. Pedro pode deixar o Flamengo nesta próxima janela de transferência, apesar de ser um dos principais artilheiros do futebol brasileiro na temporada. O jogador vem sofrendo algumas críticas por parte da torcida. Em 2023, Pedro soma 28 jogos disputados com 23 gols marcados e outras 3 assistências fornecidas. Seu último gol marcado foi no início da semana passada, quando marcou no clássico contra o Vasco. Porém, agora o jogador volta a ser especulado fora do Flamengo, mas também em outra grande potência do futebol. Isso porque, conforme relatos pela imprensa mexicana, Pedro seria o grande desejo do Monte Rei do México. Legenda Adriana Zanotto